Em 1969, foi criada uma escola de biblioteconomia e comunicação, que não existia até 1969. Existia um curso de jornalismo, que ficava na Faculdade de Filosofia, e um curso de biblioteconomia. Então, aí se juntaram esses dois cursos com a Reforma Universitária de 1969 e criar a Escola de Biblioteconomia e Comunicação, certo? Então, uma criação do período da ditadura. Essa criação, ela foi esquisita, porque, na verdade, apesar de estar no mesmo prédio, o pessoal da comunicação e o pessoal da economia nunca tiveram muita interação. Eram dois universos separados no mesmo espaço. E, na época, o prédio era de biblioteconomia. A gente, de comunicação, de jornalismo, a gente sentia meio invasor. E era tratado também como invasor. Então, o que a gente tinha no prédio eram três ou quatro salas, onde ocorriam as aulas. Laboratório praticamente nenhum. Nem rádio, nem foto, nem TV. Praticamente, a gente não tinha nada. Não é computador nem imaginar, né? Nem se pensava na possibilidade de ter computador. E algumas máquinas de escrever bem antigas, né? Que eram que ajudavam a gente na produção da parte prática da faculdade. E predominava sempre o pessoal da biblioteconomia. Todos os diretores foram pessoas de biblioteconomia, com exceção de um, que era de comunicação, o professor Antônio Loureiro, que era a história da comunicação. Mas que, quando ele foi eleito, ele passou para o outro departamento, para o departamento de biblioteconomia. Então, durante esse período todo, a comunicação sempre foi subalterna à biblioteconomia. Mas eram duas tribos totalmente diferentes. O pessoal da comunicação sempre era mais despojado, sempre era mais de esquerda, o pessoal da biblioteconomia mais conservador. E estavam ali no mesmo lugar. Havia um anseio antigo do corpo docente de transformar o curso de comunicação na faculdade de atendente. Porque já estava mudando, né? Nós estávamos saindo daquela fase do jornalismo meramente tecnológico, ver como manejar a câmera, como fazer a foto, etc. Para você pensar a sociedade, o seu jornalismo crítico, como os militares fizeram. Ficamos, eu acho, 17 anos nessa condição. Dali, já tinha a pró-graduação na USP, tinha na ECA, né? Estavam criando a de Brasília. E aí começamos a ver a comunicação de outra forma. A influência que a comunicação tinha na sociedade. Aí a gente começou a ver que o jornal se desmerecia. Precisamos fazer uma comunicação de verdade, de ter essa sociedade. E começamos esse pensamento crítico e vimos que não dava para a gente continuar a fazer a comunicação sem pesquisar. Aí começamos a articular para ver se criava o mesmo curso de comunicação. Naquele tempo, as pessoas da BBC eram mulheres. A gente chamava as meninas. E nós, na comunicação, a maioria homens. Então a gente queria, mas elas não concordavam. Até que depois, quando já estava para terminar o mandato do colegiado, houve eleição para a direção da faculdade. Como a gente tinha, começou a crescer bem o prestígio da comunicação ali dentro, o professorado jovem, o professor Aloysio Franca, o professor da Sonia Serra, o próprio professor Otto, eu. Albino, Albino nesse tempo, ele estava na Paraíba, mas voltou para cá. Ele era daqui, foi para lá e depois voltou. Quer dizer, o pessoal jovem assim, botamos, começamos a botar fé na história e mobilizar a comunidade para a gente criar a nossa faculdade. Então chegou um momento que se viu que não dava, que principalmente o pessoal de comunicação, que era mais oprimido na história, resolveu batalhar para que fosse criado uma faculdade de comunicação. E isso foi feito, não de uma maneira agressiva, isso foi feito de uma maneira mais ou menos negociada. Na época, a diretora da Escola Biblioteca de Comunicação, era a professora Maria José, ela entendeu isso. Então, no primeiro momento, ela foi eleita diretora com o vice-diretor Antônio Dias, que era de comunicação. Uma das primeiras vezes que se fez isso. Eu combinei com meus colegas, com o Otto, com a Luísa, a turma da comunicação, como é que é? Vamos ou não? Vamos. Só que você condiciona, você topa desde que ela concorde em criar a faculdade de comunicação, para dar mesmo. Tá, tudo bem. Fizemos a eleição, ganhamos as eleições. Mas teve um incidente. Eu acho que pouco antes disso, teve um momento em que ela tomou férias, a diretora anterior tomou férias e teve que assumir a direção da faculdade. Na verdade, o decano, que era o professor Milton Caires, que é o professor mais velho, na ausência de qualquer diretor, o decano é quem assume, como não, na reitoria também. Aí o professor Milton Caires assumiu, por dez dias, a direção da faculdade. Aí eles nos reuniam e disseram, olha, a ocasião ímpar, essa agora, para a gente criar a faculdade de comunicação. Nós somos maioria, vamos convocar a congregação. Convocou a congregação e nós, maioria da comunicação, votamos pela criação da faculdade, separação dos cursos, criação da nossa faculdade. E as mulheres, então, concordaram, as mulheres, quer dizer, da EBC, das bibliotecárias, concordaram desde que elas ficassem naquele prédio que tem lá, na frente de saúde coletiva. E a gente saía por aí para procurar um lugar para ficar. Aconteceu que, em 84, se eu não me engano, as datas podem estar um pouco imprecisas, mas eu acho que é isso, aquele prédio que hoje é o Instituto de Saúde Coletiva, em frente à Escola de Berta e Economia, aquele prédio ficou vago. Os meninos, os estudantes de comunicação, assumiram a tarefa de localizar um prédio onde eles pudessem fazer a fundação da escola. Já que eles não contavam com aquele, tem que procurar um outro. E, por acaso, eles subiram naquela rampa e o prédio onde era a biblioteca central estava desocupado. Eles botaram a mão na porta, a porta abriu e o pessoal entrou. Porque ali era a biblioteca central da universidade. E a biblioteca central veio para Cababaixo, o prédio que hoje funciona é a biblioteca central. Então, no que ficou vago, professores e alunos invadiram o prédio. A invasão aconteceu pacífica, com a ocupação. E nós, estudantes da época, cada um ficou se revezando. Se revezando, ficava um tempo, levava lanche para outro, muitos passaram a noite. Por azar, estava acontecendo ali dentro a preparação do vestibular do ano seguinte, que eu acho que era 84, 33, uma coisa assim. E aí, a pró-reitora da preparação do vestibular veio me procurar. Em nome do reitor, que está negociado, e olha, por lá, consultei os meninos. Ele disse, professor, o senhor pede a ele um documento que, assim que eles terminarem, entrega o prédio para a gente, pede a nós. O reitor me deu uma carta que foi escrito, que, assim que ele terminar a preparação do vestibular, devolveria o prédio para a gente. E foi quase uma semana, praticamente, nesse revezamento, até a gente conseguir, da reitoria da UF, na época, que deixasse aquele prédio para a UF, nosso. E aí foi o início, justamente, da faculdade de comunicação. Mas, a partir daí, você tinha uma escola de data comunicação com a sede ali, onde é o Instituto de Ciência da Informação. E esse outro prédio ficou com a área de comunicação, certo? E aí, esse outro prédio passou a ser administrado pelo professor Antônio Dias. Só que tem um problema, nós nos mudamos e não tinha serviço de água. A dotação da verba era toda para a EBC. Até que, um dia, não tinha mapa eugênio, não tinha nada, as fápinas quebradas nas marcas tatuagráficas, que o laboratório, o laboratório era tatuagráfico, né? Aí, nós resolvemos dar aula na rua. Interrompeu o trânsito para o pessoal perceber que a comunicação precisava viver, funcionar. E as ambulâncias chegavam, ninguém podia passar, porque nós estávamos no meio da rua. Aí, chegou o pessoal para negociar, aí, chamar, depois do gaveto aí, tudo de seguida forma, chegou lá e dividiu a verba. Metade era para... Ela administrava para a EBC, a outra metade eu administrava. Aí, criou as comissões para dividir a móvel, dividir funcionário e tudo. E começamos a ganhar a substância ali, né? E aí, o pessoal de comunicação todo foi para lá, as aulas de comunicação foram para lá, antes de ter a faculdade. Então, no ano seguinte, em 85, se fez todo um movimento de emancipação, de criação da faculdade. E, no final, a gente conseguiu que fosse criada a faculdade, certo? Esse movimento de criação da faculdade foi um movimento muito interessante, muito bonito, né? Porque não foi um movimento apenas de... A gente teve... Isso teve de ir ao conselho universitário. No dia da discussão do conselho universitário, teve toda uma presença dos estudantes, da comunidade de comunicação. Então, foi um processo de separação que foi longo, não foi imediato, mas que tiveram alguns passos importantes. Primeiro passo, o professor Antônio Dias ficar vice-diretor da escola conjunta. Segundo passo, a invasão, e depois a universidade dar aquele prédio para ficar o pessoal de comunicação, ainda sem uma escola separada. Depois teve todo um processo que foi constituído, que eu participei bastante desse processo, da gente encaminhar junto ao reitor da época, o professor Germano Tabakov, essa separação. Então, isso foi ao conselho universitário. Aí o conselho universitário aprovou. Então, quando o conselho universitário aprovou, eu fui indicado, e o professor Marcos Palasco, como vice, eu fui indicado diretor pro-templo e provisório para instalar a faculdade. Havia uma pressão muito grande do conselho universitário também, para que a gente não fizesse a transformação. Nós fomos a primeira escola dessas pequenas a ser criada. Me lembro que o professor Paulo Brandão, que era diretor da economia, veio me procurar e disse, vocês são uma escola jovem, são uma esperança universidade, por que vocês vão se dividir? Mas a gente não tem espaço, porque nós somos jovens, precisamos crescer, e aqui a gente não tem espaço, vamos crescer, vamos fundar. Aí depois que a gente fez a separação, aí veio música também, no intervalo que a música ficava, teatro, música e dança, uma escola só. Depois ele mesmo, lá na economia, que era contabilidade, economia, essas escolas que já se agregam, todas se dividiram, e criaram novas escolas, deu outra vida a universidade. As pessoas misturam uma coisa e outra. E claro, a faculdade hoje resulta dessas lutas todas, mas não foram as mesmas lutas. No dia que o conselho universitário foi votar a questão de transferência daquele bloco do prédio, que era antigo restaurante universitário, para tornar o prédio a faculdade de comunicação, os estudantes, tinha um movimento de estudantes a favor disso, os estudantes entraram lá e entregaram flores para todos os conselheiros. E foi um negócio super bonito, porque em vez de fazer uma coisa assim, gritando contra, foram lá e entregaram flores para que os conselheiros todos apoiassem e se conseguiu uma votação quase unânime, na verdade. Não teve nenhuma missa, teve essa procissão, que eu lembro que teve mesmo. Mas essa procissão tinha a ver, especificamente, com a questão do novo espaço para a faculdade, não foi com a criação da faculdade. São lutas que não foram lutas pela separação da faculdade, foram lutas pela consolidação da faculdade. As pessoas, às vezes, misturam uma coisa e outra. Então, eu acho que a separação foi algo muito positivo, em termos de agregação, teve sentido, não foi uma separação pela separação. É uma experiência para quem hoje é da Facom, vocês não conseguem imaginar o que é não ter nada. Vocês podem até reclamar hoje, que, olha, falta isso, falta aquilo, mas pode até faltar. Mas naquela época a gente não tinha nada mesmo, de verdade. me parece bem equipada. Já andei aqui antes, me vi bem equipada, os professores bem acomodados, bem alojados, biblioteca e tudo, em convívio com a universidade, é um centro importante dentro da UFA, a Facom, hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL